Agora eu quero convidar todos a ficarem de pé para que nós possamos fazer execução do hino nacional Para que nós possamos ter abertura nos jogos 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 Obrigado a todos pela participação com a gente Agora pedimos a todos os torcedores também Posição do hino nacional que nós iremos cantar Em respeito a nossa palavra Para que nós possamos ter abertura nos jogos Para que nós possamos ter abertura nos jogos